Fala meus seguidores, aqui quem fala é Thiago Souza, estamos na PS75, parece mais uma rodagem de barro, olha só o lameiro e a buraqueira Estamos aqui em Ibiranga, distrito de Itamé, PS75, totalmente desburacada, abandonada, provocando diversos acidentes fatais, acidentes mortos, com mortes Pessoas perdendo a vida aqui, causando prejuízo aos seus veículos, olha só a quantidade de buraco E olha que choveu pouco, se a chuva fosse um pouquinho mais forte, estava o lameiro aqui, parecendo um mangue Pois é pessoal, isso é uma vergonha para o governo do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, você que está assistindo esse vídeo aí Marca o governo do estado, marca o DR, marca o prefeito da sua cidade, marca os vereadores, marca também aí seus deputados estaduais e federais, senadores Tem que cobrar dessa raça cambada de vagabundo que não tem interesse de fazer o asfalto né Recentemente eu paguei 856 de imposto de IPVA, esse dinheiro foi para onde hein, deve ter ido para o caixador, só pode ser, porque aqui não foi aplicado Não só eu, como diversas pessoas que utilizam essa estrada aqui, essa estrada tão importante que corta aí os estados de Pernambuco e da Paraíba Que liga Recife a Campina Grande, muita gente deixou de transitar nessa estrada por conta dessa buraqueira Desgraçada né, infelizmente o governo do estado não tem responsabilidade, não está nem aí para nós cidadãos Que pagam imposto muito caro né, e está aí a situação dessa P.E. 75 aqui em Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco Lamentavelmente Mata Norte de Pernambuco